Palavra Nerd Sketch Time Nerd, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos em mais um Sketch Time sobre mãos A gente vai dar uma estudadinha e a ideia também é propor um exercício pra você treinar aí no conforto do seu lar Então, qual que é a ideia? Eu peguei aqui essa escultura do Venom, do Eric Sosa Eu vou até escrever o nome dele aqui embaixo porque esse cara manda bem demais Todo o making of que ele faz de estatueta que ele cria no Facebook, no Instagram É muito legal, tem bastante informação de anatomia porque ele constrói cada músculo por camada Com a massa que ele estiver usando dependendo da escultura Então é muito legal mesmo, recomendo muito que vocês procurem este artista porque o cara manda bem demais E essa daqui é uma das estátuas favoritas minhas que ele fez do Venom Eu não tenho ela, então eu fico olhando pras fotos Porque tem muita coisa legal, não só de anatomia que tem aqui que a gente pode analisar talvez em um outro vídeo Até pra gente tentar comparar tudo que a gente for ver Eu também quero fazer um vídeo só sobre joelhos porque tem muita coisa legal que acontece nos joelhos Mas a gente vai falar um pouquinho sobre mãos aqui ainda A gente fez uma mão meio realista, um tanto quanto comum no último vídeo, no último Sketch Time E hoje a gente vai tentar fazer mãos um pouco mais monstruosas Isso foi a sugestão de alguém nos comentários Muito obrigado por mandar essa sugestão Eu li ali e falei, nossa isso realmente é algo legal, algo que dá pra gente fazer E algo que eu gosto de desenhar Então eu acho que pode ser uma boa para todos nós Então vamos nessa galera, qual que é a ideia? A gente vai reproduzir um pouco daquele passo lá Pra quem não lembra muito mais daquele vídeo Pode assistir de novo, não tem problema Mas a gente vai começar criando aquela forma da palma da mão Mas eu acho que nesse caso algo que pode funcionar legal É a gente começar pela junta do punho, do pulso Onde a palma da mão vai se conectar com o braço Eu acho que isso aqui pode dar um toque legal pra gente Aqui teria aquele músculo do Brachialis O vulgo esse cara aqui Que a gente conheceu no outro Sketch Time sobre braços Que é muito legal né galera Vocês sabem que o maluco manja por demais Quando ele faz mesmo Olha o músculo aqui, olha que bonito Ele saindo lá do meio E entrando aqui em direção a palma da mão É muito bom É bom demais Então primeiro vamos tentar reproduzir essa mão aqui do Venom E a gente vai fazendo algumas análises sobre ela No decorrer desta arte Desse estudo de desenho Que é muito importante A minha ideia com esse vídeo aqui do Sketch Time É que eu possa mostrar pra vocês Que a arte não é feita só de momentos grandiosos De sentar e fazer obras-primas E super complicadas e bem feitas E cheias de detalhe Também vem de estudo De análise De sentar e olhar pra coisas E ver como é que funciona A mão, o pé, o braço Tudo isso né Essa parte da análise Do olhar né Do artista Eu acho que Às vezes é mais importante Do que ter obras de arte Super bonitas e legais Eu acho realmente Que tem muitos artistas por aí Que é meio que um analista De formas e figuras E de shapes E de 3D E de formato Esse cara pra mim É o artista Empenhado Mais do que aquele Que faz aquarelas bonitas E ganha likes Certo? Apesar que você pode ser os dois Então galera Eu vou aqui tentando reproduzir Aquela palma da mão Aquele formato Que a gente fez Mais ou menos pra palma da mão E junto dele Eu tô adicionando aquele formato Do dedão né Aquela almofadinha Do dedão Que a gente tinha feito O que que é interessante Aqui sobre os dedos galera Principalmente É a ideia de que Eles estão vindo De uma maneira Em que quase todos eles Estão visíveis Por mais que eles não deveriam Então Aqui pelo dedão A gente já consegue começar A fazer alguma coisa diferente O que vai ter aqui Onde normalmente A gente terminaria o dedo No caso do Venom Ele tem uma garra Então a minha dica Que você continue a garra Aqui por cima E você Prenda ela aqui Na base do dedo Certo? Então onde O dedo Terminaria Você teria Sei lá Uma unha Mais ou menos Por aqui Assim Você continua E puxa Mais ou menos Até a base E aí você fica Com aquela garrinha Legal Like o Venom Igualzinho Venom Venom Olha só Que interessante Aqui né A gente tá tendo Algumas dobras No dedo E eu acho Que a gente pode Tentar fazer Então Aqui que é o problema Fazendo esse tipo de dedo Fazer aquele esquema De formato Ia ser igual Fazer um leque Desse tamanho Que nem foi a dica Do último vídeo Então eu acho Que a gente consegue Fazer algo melhor Se a gente for Pelos cantos dos dedos Primeiro Então a gente vai ter Um dedo Que é mais ou menos assim Um outro dedo Que é mais ou menos assim Mais um Por aqui E um dedinho Pra cá Então a gente fez Meio que só um lado Do dedo Eu acho que isso Pode ser uma ajuda Pra gente organizar A mão inteira Antes de começar A fazer os detalhes E as cores Eu acho que isso Pode ser bom pra você Eu já fiz algumas coisas Assim as vezes Esse dedo aqui Eu fiz um pouquinho Errado Mas não tem problema A gente pode Continuar Ajustando O importante é isso E aí galera Não tem muito segredo A ideia é meio que Você correr pra fazer mesmo Porque Tem coisa aqui Que é Que é mais mão na massa mesmo Então uma vez que Mas a ideia do exercício É essa mesmo Você conseguir conciliar Prestar atenção E ver o formato E as coisas E o que está acontecendo Com a prática manual Porque o desenho Tem esse aspecto também Você Principalmente se você Está começando Você ainda não tem Um Uma maneira Talvez ainda Muito firme De fazer traços E desse tipo de coisa E tudo isso Você vai desenvolvendo Com o tempo E com a prática Ok Eu acho que essa mão Aqui está funcionando Vamos tentar reproduzir Aquela outra mão Do Venom ali E a gente pode Compartilhar mais Alguns insights Então a minha ideia A ideia desse exercício Realmente é essa Você pegar A mão De algum personagem De alguma estátua Eu acho estátuas Esculturas Mais interessantes Do que até mesmo Outros desenhos De outros artistas Porque Aqui você está Fazendo um pouquinho Mais do trabalho Correto Que é copiada A vida Apesar disso daqui Ser lógico A interpretação Artística De algum outro Artista Ou algo assim Pelo menos São três dimensões Que você está tendo Que reinterpretar Para o 2D Não é já uma informação Meio que mastigada No 2D Para você Reproduzir Somente Então eu acho Que isso aqui Adiciona um pouquinho De dificuldade Aqui o dedão Normalmente eu faria Alguma coisa assim Ele acabou fazendo Ele aqui para cima Como se estivesse Bem esticado Cortou aqui na metade E fez aquela garra Eu acho muito legal Isso como a gente Consegue ter Talvez esse pouquinho De volume Embaixo do dedo Eu acho que isso Já dá uma Não sei Dá uma aparência Muito mais dedo Do que outra coisa Sabe Essa Essa barriguinha Isso aí Ajuda pra caramba Então aqui A gente vai ter Mais uma coisa maluca A gente vai ter Um dedo Que vai vir por aqui Vai ter Outros dedos Que vão vir por aqui E mais um Que vai vir por cá Então vocês viram Que eu normalmente Usei um dos cantos Também Para começar A fazer esses dedos Então você pode Treinar essa técnica Ver se ela funciona Para você Para mim Ela funciona bastante Às vezes não tem jeito Às vezes você vai ter Que fazer um dedo Por vez Porque o conjunto Pode estar meio Maluco Mas não se preocupe O que importa É botar a mão Na massa E eu adoro O sketch time Porque eu também Estou desenhando Muito mais Algumas coisas Que eu não fazia Com tanta frequência Assim Como por exemplo Copiar a mão do Venom Só por copiar A mão do Venom Hoje em dia Ia ser difícil Para eu sentar Para fazer isso Mas Eu fico muito feliz De poder estar aqui Fazendo isso Com vocês Eu gosto bastante Mesmo De poder treinar Um pouquinho assim E eu espero Que vocês também Tenham esse tempo Arrumem esse tempo Para poder treinar Esse tipo de coisa Algo muito legal Também galera É que se você Até reparar Na sua mão mesmo Esses ossinhos Aqui dos dedos Eles normalmente São feitos Normalmente São feitos Por dois gominhos São duas estruturinhas E essas estruturinhas Fazem esse pequeno volume Aqui em cima Nos dedos Então isso Dependendo do estilo Do que você está fazendo Pode ser uma boa Eu acho que esse dedo Está muito grande Mesmo sendo o Venom Acho que Fica melhor Um pouquinho mais curto O Venom pode ter o dedo Em teoria O Venom pode ter o dedo Do tamanho que ele quiser Não é mesmo? E parece que vai sair Um filme do Venom Agora aí A Sony Está anunciando A Fox Quer dizer Sei lá O estúdio que está No controle desse negócio Eu acho que é a Sony O que aconteceu? Eles Meio que permitiram Que o Homem-Aranha Ficasse com a Marvel Por enquanto Parece um Casal separado Que tem um filho Fica um pouco Com você agora Eu sei porque Eu fui morar Eu morava com a minha mãe E fui morar com o meu pai Acho que foi mais Uma decisão minha Do que dele Será que foi o Homem-Aranha Que escolheu? E Bom O que que acontece? Bom Com o Venom Sendo ainda Propriedade da Sony Mas o Homem-Aranha Sendo propriedade da Marvel Eu não sei como é Que eles vão fazer Um filme do Venom Sem o Homem-Aranha Porque você precisa Do Homem-Aranha Antes pra ter o Venom Os poderes Tudo que o Venom Faz e é Hoje em dia É por causa do Aranha A aparência Tudo Tudo do Venom O Venom é Um anti-aranha Vamos dizer assim Ele é o primeiro Se eu não me engano Ele é um dos primeiros vilões Que tem poderes tão Quase que simétricos Quando o Aranha A diferença é que Ele é gigantescamente forte E tem outros truques Na manga Não é mesmo? Então a gente aqui Acabou de copiar As mãos do Venom Então a gente copiou A ideia dessa cópia Galera É a gente Criar A gente absorver Toda essa linguagem Que tem aqui Todas essas decisões Que eles colocam Nos formatos Nos cantos No jeito que a mão Fica posicionada No jeito que a unha É pontuda Tudo isso É uma linguagem Tudo isso É uma coisa Que quer comunicar Esse bicho É malvado Ou esse bicho É perigoso Não é mesmo? Então Agora que a gente Tem uma linguagem E um jeito De fazer as coisas Eu acho que a gente Podia tentar Fazer uma outra Brincadeira aqui E aplicar A linguagem De Venom Para algumas Das referências Que a gente já tem Aqui Que a gente usou Da última vez O que vocês acham? Eu acho que pode ser maneiro Eu vou pegar essa mão aqui E eu vou dar Uma Venonizada Nela Vamos ver o que acontece Então Eu vou tentar Bom Eu já vou começar Fazendo algumas coisas Diferentes Eu acho que a gente Podia Já Começar com Um braço mais forte Lógico E E aqui eu já vou dar Aquela puxada Mais violenta Nesse formato Para a gente ter Uma coisa mais legal Aqui Então Deixa eu só Fazer direitinho A gente precisa Daquele Daquele musculinho Daqui a gente vai ter Aquele outro grupo E aqui na metade A gente vai ter O dedão Eu tenho que lembrar Que os dedos do Venom São mais cumpridos Do que Bom Normalmente seria De um ser humano Sem um simbionte alienígena Grudado em seu corpo Modificando a sua estrutura Corporal De alguma forma Porque eu não sei Como ele consegue Ficar maior Porque pensa bem Se o Venom Ficar desse tamanho Tá ligado Com as pernicas O Edbrock Tá onde? Tá aqui assim Tipo de braço cruzado Lá dentro E a cabeça do Venom Tá aqui em cima Porque adivinha isso Quando ela era legal Quando o Venom Abria a boca E saiu o Edbrock De dentro Que era muito legal Eu sempre achei isso maneiro Então O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse dedinho Lá pro canto Eu vou dar uma exagerada Nesse formato dele E usando aquela ideia Do 1, 2, 3 E a gente consegue fazer aqui Um dedinho Beleza? Eu vou fazer aquele mesmo esquema Pra cá 1, 2, 3 Aqui E eu vou fazer Esse 1, 2, 3 Pra cá sim E aqui no meio A gente pode fazer Nossa Esse dedo vai ficar enorme Vai ficar maligno Isso daqui Então Teria aquela ideia De a gente pode fazer Aquele negócio De cortar na metade Essa altura E cortar na metade De novo Pra gente chegar Naquela Onde posicionar Os gominhos do dedo Que foi a dica Que eu dei No último Sketch Time Sobre mãos Não é mesmo? Eu acho que isso daí É uma boa Nossa Tô curtindo Tô achando legal Tô ficando Do mal Vamos aqui Fazer mais Alguns gomos Alguns gometes Gometes É uma bala Eu acabei de fazer Propaganda de novo Com a marca Que nunca me pagou nada Mas é bom Gometes Gometes Dependendo Às vezes eu me sinto No clima Pra balas de goma Mas normalmente não Mas às vezes é legal E olha só Acho que tá Uma mão um pouco Magra ainda Eu acho Pra ser uma mão do Venom Talvez a palma Da mão aqui Tenha que ser algo Mais Mais imponente A gente pode até Aumentar um pouco O dedo Eu acho Dar uma exagerada Nesse dedão E lógico Aqui no punho Putz Aí agora sim Agora eu acho Que a gente tem Uma mão que lembra A mão do Venom Então esse daqui Galera Eu acho que é uma proposta Bem legal de exercício Pra você fazer aí Na sua casa Você pegar uma mão De algum ponto Não precisa ser a mão do Venom Pode ser de um outro personagem Eu recomendo a do Venom Porque ela é legal Se você quiser criar Um personagem gato Um personagem lobisomem Qualquer tipo de personagem Que tenha garras E uma mão forte Eu acho que o Venom É uma referência legal Pra você começar A pegar esses macetes E tentar aplicar Essa linguagem Essa anatomia E esses trejeitos Numa anatomia real Que você já conhece E é assim que a gente vai Transferindo os conhecimentos A ideia é sempre essa O conhecimento de anatomia De desenho Ele nunca é singular Ele sempre vai acrescentando E você sempre vai criando Algo um pouquinho melhor E maior Pra você usar Nos seus próximos desenhos É isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um Sketch Time Aqui no canal do Palavra Nerd A gente volta em mais um Sketch Time Pra dar mais alguma dica Talvez mais algum exercício A gente tem que falar Sobre pés Temos que falar Sobre orelhas Sobre drapeado de roupas Sobre outros ângulos De braços Também Pernas Anatomia Anatomia do pescoço E da cabeça É um monte de coisa Que tá aí pra gente fazer Nos próximos dias A gente vai fazer Com certeza Então é isso aí galera Muito obrigado pela sua presença Aqui no canal do Palavra Nerd Foi um prazer tê-lo aqui comigo A gente se vê no próximo vídeo Valeu e falou Tchau 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 Tchau